No dia 17 de setembro de 1995, a aproximadamente 19 quilômetros de Johannesburg, na África do Sul, um policial usava seu dia de folga para caçar coelhos. Tudo ia bem, até que ele sentia um odor diferente. Um odor que, infelizmente, ele já conhecia. Mais à frente, esse policial encontrou o corpo de uma mulher já sem vida. E, alguns passos depois, um segundo corpo. Após o quarto corpo, ele parou de contar. Com um odor incrivelmente terrível, aquele campo tinha sido transformado em um cemitério. Com mulheres em diferentes estágios de decomposição, aquele policial não estava diante de um criminoso qualquer. Aquilo era obra de um assassino em série. Moses Cittoli nasceu no dia 17 de novembro de 1964, na cidade de Voslorus, em Gauteng, na África do Sul. Ele foi o quarto filho do casal Sophie e Simon Tangorius Cittoli. Moses nasceu durante o Apartheid, que foi o regime de segregação racial que existiu na África do Sul, até 1994. Isso trouxe muita violência para aquela área, junto de um significativo movimento de resistência interna. A desordem se espalhou em forma de protestos e brigas, o que influenciou diretamente em atividades básicas. Moses foi descrito como uma criança muito inteligente e curiosa, mas não teve muitas oportunidades acadêmicas. Sua mãe era alcoólatra e frequentemente agredia os filhos. Segundo Moses, ela ainda o teria violentado durante a infância. E em certo momento, uma meia-irmã também teria abusado dele. A mãe de Moses teve relações fora do casamento e deu à luz a outros dois filhos, que agora também dividiam a residência. Quando Moses tinha seis anos de idade, seu pai faleceu. Ele era o único provedor da família e com uma mãe alcoólatra, eles não conseguiram manter as contas em dia. Como consequência, Sophie foi despejada. Morando na rua com seus seis filhos, ela era incapaz de sustentá-los. Sendo assim, as crianças foram separadas e enviadas para diferentes orfanatos. Foram nessas instituições que Moses cresceu, eventualmente sendo levado de um orfanato para o outro. A situação nessas instituições não era uma das melhores e, aos oito anos de idade, ele fugiu do orfanato. Moses passou os próximos dias correndo entre campos e barracos à procura da mãe, até que a encontrou. Sophie, por sua vez, não ficou feliz em ver o filho. O álcool era mais barato e chorava menos, então ela optou por levar Moses de volta ao orfanato. Ser rejeitado pela própria mãe duas vezes foi algo bastante traumático na vida de Moses. Serial killers, em sua maioria, sentem-se privados de poder nessa época, porque de fato os são. Ter o controle absoluto de suas vítimas no futuro, e ser o responsável por decidir se morrem ou não, dá ao serial killer a chance de exercer esse poder, uma vez que a vítima está sob seu controle absoluto. A psicopatia costuma ter grande participação nisso, e é necessário uma série de fatores para que o sujeito receba o rótulo de serial killer. São indivíduos geralmente afetados por parafilias que encontram na morte uma forma de sentir prazer, e portanto repetem seus atos à exaustão, enquanto conquistam a vingança contra a imagem responsável por seus traumas. E no caso de Moses, seria sua mãe. Aos 11 anos de idade, ele foi transferido para outro orfanato, em Quasalu, Natal. Durante a adolescência, ele conseguiu fugir novamente, e viajou de volta para sua cidade natal, reencontrando seu irmão mais velho, Patrick. Moses trabalhou em diversos empregos diferentes, e passou a treinar boxe, ganhando fama entre os lutadores amadores. Com habilidades sociais acima da média, ele foi capaz de fazer amigos, e teve uma série de namoradas. Segundo esses amigos, ele adorava música clássica, passava horas na biblioteca, e tinha um elevado nível de comunicação. Porém, havia algo em Moses que o trazia para longe da imagem de homem calmo e culto. Ao menor sinal de rejeição feminina, ele ficava incrivelmente furioso. Em 1987, ele atacou uma mulher de nome Patrícia Kumalo, de 38 anos. Ela era irmã de sua namorada na época, e negou os avanços de Moses. Irritado, ele levou essa mulher para um campo isolado, e lá se forçou nela. Patrícia conseguiu voltar para casa após o ataque, mas com medo, e ameaçada pelo agressor, não levou o caso à polícia. Apesar de não ter cometido o primeiro homicídio ainda, ele já criava um padrão de comportamento. E ficar impune por seu crime, criou nele a percepção de que poderia fazê-lo novamente. Ele tinha 22 anos de idade nessa época, e após atacar sua segunda vítima, seguiu para a terceira. Lindy Wenakose era outra irmã de sua namorada, e foi atraída por Moses para um local isolado. Ele flertou com essa mulher, que se recusou a retribuir. A rejeição acendeu a fúria de Moses, e ameaçou jogar gasolina em Lindy e queimá-la viva, caso ela se recusasse a ficar com ele. Após o estudo, Moses utilizou uma peça de roupa para sufocar Lindy, até que ela perdesse a consciência. Ela acordou momentos depois, e conseguiu sobreviver. Assim como das outras vezes, essa mulher não foi à delegacia, por medo das ameaças do criminoso. Cada vez mais violento e com menos medo, ele começou a ativamente procurar por vítimas. Ele optava por mulheres que estivessem procurando por emprego, e as levava para um campo isolado com a promessa de trabalho. Em fevereiro de 1989, Moses conheceu uma mulher de nome Doris Wakamissa. Nessa época, ele trabalhava como balconista, mas conseguiu convencer a jovem de que ele era um empresário bem-sucedido, da cidade vizinha. Ele ofereceu uma vaga de emprego para Doris, em troca de poder escoltá-la até a empresa. Ambos conversaram no caminho até a estação de trem, mas antes de chegar lá, Moses disse que conhecia um atalho. Já encantada por aquele homem bem-sucedido, e de boa oratória, Doris aceitou caminhar com ele para dentro da savana. Assim que se afastaram o suficiente, Moses retirou uma faca que guardava em um jornal dobrado, e encostou-a no corpo de Doris. Ela assistiu a máscara de homem perfeito se estraçalhar, mas já era tarde demais. O criminoso utilizou as roupas íntimas da vítima para amarrar seus pulsos, e realizou o estudo. Em seguida, ele ameaçou Doris para que ela não contasse à polícia, e deixou o local. Ela permaneceu no chão com os pés e mãos amarrados, mas foi capaz de se soltar e fugiu. Três meses depois, essa mesma mulher encontrou Moses em uma loja. Dessa vez, ela acionou a polícia e contou o que tinha acontecido. Os agentes chegaram ao local, e Moses foi preso. Enquanto era movido para a viatura, ele gritou na direção de Doris, dizendo que deveria ter matado ela. Em seu interrogatório, ele disse que aquilo era um engano, e que nunca tinha visto aquela mulher. A equipe de defesa brigou pela aversão de que Doris tinha se enganado, e que eles tinham pego o homem errado, mas não tiveram sucesso. Moses citou-lhe foi julgado culpado por estudo, e sentenciado a sete anos de regime fechado. Internos presos por crimes como esse, tendem a enfrentar um grau mais elevado de dificuldade para navegar pelo sistema prisional. Isso porque até mesmo os outros presos repudiam esse crime. E na prisão, ele foi controlado com a mesma ferramenta que usou contra as vítimas. O medo. Moses foi severamente abusado nesse período por outros internos, e nunca contou aos agentes. Ele apenas revelou isso ao seu advogado no futuro. Ele fez o que pôde para sobreviver, enquanto continuava alimentando sua raiva. Para ele, a culpa de sua situação tinha sido a denúncia feita pela vítima, e não suas próprias ações. Em um dos dias de visita, ele conheceu uma mulher, de nome Marta Endlovo. Ela era irmã de um dos outros internos, e pareceu ter correspondido aos olhares de Moses. Ele conquistou a liberdade em novembro de 1993, reencontrou essa mulher e se mudou para sua casa, apesar da reprovação da família. E mesmo que não fossem legalmente casados, era assim que eles se apresentavam. Moses passou a trabalhar com um mecânico junto do irmão de Marta. O apartheid caminhava para o fim, e a procura por novos empregos aumentou significativamente. Para quem via de fora, Moses estava começando uma vida nova. Ele continuava alegando inocência, sempre se colocando como vítima de uma injustiça. Talvez dessa forma, ele tenha conseguido convencer aquela família a lhe dar um teto. Ele foi mais uma das pessoas que passou a procurar por emprego naquela época, abandonando a oficina em busca de algo melhor. Ou ao menos, era isso que ele queria que todos pensassem. Bem vestido e carregando um jornal dobrado, que hoje sabemos que escondia uma faca, Moses foi capaz de se camuflar em meio a onda de pessoas que corriam atrás de um futuro melhor. Ele deixava sua casa dizendo que iria procurar emprego, quando na verdade estava à procura de vítimas. Assim como outros criminosos dessa natureza, ele voltou seus olhos para mulheres desempregadas e necessitadas, a caminho da prostituição. Pessoas que dispunham de poucos contatos e difíceis de serem localizadas. Em 1994, ele conheceu Maria Manama, de 19 anos, enquanto caminhava pelas ruas de Pretória. Apresentando-se como Sylvester, aquele homem bem vestido e de comunicação fluida, foi capaz de encantar a jovem Maria. Ele conseguiu convencer essa mulher a levá-la até sua casa, e lá foi capaz de encantar também seus pais. A família parecia esperançosa de que sua filha tinha encontrado um homem culto e bem sucedido, e rapidamente o aceitaram. Pouco depois, ele convenceu Maria a segui-la até a savana. Cega por promessas e sonhos, ela caminhou para o próprio fim. Moses não tinha a intenção de correr o risco de ser preso novamente, e para isso, ele precisava se certificar de que apenas ele deixaria aquela savana. Após se forçar na jovem, ele pegou uma peça de roupa e estrangulou Maria até a morte. Sem nem tentar ocultar o cadáver, ele deixou o local. Essa jovem foi dada como desaparecida e seu corpo foi encontrado horas depois. Em uma das pernas da vítima, estava escrita a seguinte frase Eu não vou lutar com você. Ficaremos aqui até que você entenda. Aquele foi o primeiro homicídio de Moses, e o aumento de agressividade entre um ataque e outro era preocupante. Diferente dos outros, ele atacava durante o dia, e deixava os corpos expostos à natureza, sendo afetados pelo clima e animais selvagens. Durante os próximos quatro meses, Moses tirou a vida de cinco mulheres. Moses estava montado o modus operandi de Moses e Tully. Ele deixava sua casa com a desculpa de estar procurando emprego. Moses foi capaz de se esconder atrás de uma máscara social, como a maioria dos serial killers. Ele então convencia uma mulher a segui-lo até a savana, ou se com promessas de dinheiro ou mentiras. Quando já estavam afastados, ele rendia a vítima com a faca que escondia no jornal. Moses então utilizava as peças íntimas de sua vítima para amarrar as mãos e os pés. Ele se forçava nela e, em seguida, pegava um galho que estivesse próximo. O criminoso usava esse galho para torcer uma peça de roupa no pescoço da vítima, levando a mulher a óbito. Seu corpo era deixado lá e Moses fugia. Ao longo de um ano, os corpos de mais de 30 mulheres foram encontrados em campos semelhantes. A vítima mais nova tinha 19 anos, enquanto a mais velha tinha 43. Todas foram assassinadas por estrangulamento, realizado com as próprias roupas. Segundo o assassino, durante o ato, algumas imploraram por sua vida. Ele alegou que se sentia como um deus naquele momento, com o controle total sobre a morte. Um ponto muito repetido por criminosos como ele. Tirar a vida da vítima por estrangulamento permite que o criminoso controle quando ela irá morrer. Moses, por vezes, interrompia o estrangulamento para que a mulher recobrasse a consciência, para, em seguida, repetir a agressão até o óbito. Por vezes, ele prendia o pescoço dessa jovem a uma árvore, em um galho mais baixo, prolongando o sofrimento. A polícia agora corria atrás do serial killer, retirando da savana um corpo atrás do outro. Eles foram capazes de coletar material genético em alguns deles, mas na época não foi possível realizar a comparação, fosse por falta de um banco de dados ou de tecnologia. Moses já tinha tanta certeza de que nunca seria pego, que os agentes chegaram a retirar dois corpos no mesmo lugar, com uma diferença de apenas dois dias entre eles. Moses já não se sentia mais como um deus. Ele tinha a certeza de que era um. É comum que, após um certo número de ataques, o serial killer comece a procurar por novos estímulos, seja elevando o nível de crueldade ou exponindo o perfil de vítimas. Geralmente, é nesse momento que a polícia consegue encurtar a distância até o responsável. A adição de novas etapas termina por produzir novas evidências, uma vez que o serial killer já está confortável demais para se preocupar. E com Moses, não foi diferente. Ele passou a telefonar para os familiares das vítimas, açoando e humilhando essas pessoas. Com frases desrespeitosas, ele deixava claro que não existia nenhum nível de remorso. Em uma dessas ligações, ele citou o nome real de seu cunhado, e foi levado a interrogatório. Assim que chegou em casa, Moses conversou com ele, perguntando cada detalhe do encontro. Ou se para gratificação pessoal ou para conseguir informações sobre o quão perto a polícia estava de prendê-lo. No dia 5 de dezembro de 1994, Martha, a então esposa de Moses, deu à luz a uma menina. Segundo essa mulher, ela nunca soube sobre as atividades criminosas do marido. A polícia tentava traçar um perfil para o serial killer enquanto perseguia um fantasma sem rosto ou novo. Os agentes então perceberam que os crimes começaram na cidade a ter de vil, continuaram em Bucksburg e terminaram em Cleveland. Eles acharam que não era coincidência que as cidades estavam em ordem alfabética e deram a Moses o apelido pelo qual ficaria mais conhecido. O assassino do ABC. Com um acúmulo de corpos e um ritmo acelerado, as mulheres daquela área foram tomadas pelo medo. Muitas pararam de andar sozinhas na rua e evitaram ficar fora de casa durante a noite. Em um dos ataques, a vítima seguiu Moses para a savana com seu filho no colo. Ele também foi encontrado morto ao lado da mãe. Toda essa crueldade pressionava a polícia enquanto aterrorizava a população através do jornal. Atrair novas vítimas se tornou uma tarefa mais complicada e Moses alterou seu modus operandi. Ele criou uma agência fictícia de serviço social, ao qual deu o nome de Juventude contra o Abuso Humano. Com o falso objetivo de reunir órfãos com suas famílias, ele já tinha seu novo alvo. Em agosto de 1995, Moses entrou em contato com um fotógrafo famoso, procurando seus serviços para uma agência que não existia. Ele manipulou esse homem, conseguindo que seus contatos lhe dessem acesso a um dos orfanatos, de nome Kidshaven. Rafina Marotzi era uma das funcionárias daquela instituição. Ela era mãe solteira e morava com a mãe, uma irmã e outros dois irmãos. Era ela quem sustentava a casa, uma vez que mais ninguém ali trabalhava. Moses viu a oportunidade e se aproveitou da situação difícil de Rafina. Ele ofereceu uma vaga de emprego com o dobro do salário que ela recebia, apresentando uma proposta irrecusável. E ela aceitou. Eles se encontraram no dia seguinte em uma estação de trem e Rafina nunca mais foi vista. Seu desaparecimento foi informado à polícia, que já temia que ela fosse a próxima vítima do serial killer. O procedimento padrão da investigação levou os agentes até a última pessoa com quem Rafina teria tido contato. Moses se tolhe. No dia 17 de setembro de 1995, um policial em seu dia de folga caçava coelhos quando encontrou o corpo de Rafina. Em seguida, outro corpo. Percebendo que estava caminhando por um cemitério, ele seguiu para a delegacia. Dez corpos foram encontrados naquela área, nos mais diferentes estágios de decomposição. Encontrar o corpo de Rafina foi muito importante para a investigação, que agora tinha seu principal suspeito. O sobrenome se tolhe é bastante comum na África do Sul, então os agentes levaram uma foto de Moses até o orfanato para reconhecimento. Como ele já tinha sido preso por isso, estava na lista de suspeitos. Os colegas de trabalho de Rafina confirmaram que era ele o homem e a polícia foi à caça. Aproximadamente às 6 horas do dia 2 de outubro de 1995, Moses realizou uma ligação para um dos maiores jornais da região. A jornalista Tamsen Diber, de 26 anos, foi quem atendeu essa ligação. Apresentando-se como Joseph, o serial killer pegava para si a autoria dos crimes. Durante os próximos dias, ele ligou três vezes para essa mulher, conversando sobre os ataques. Assassinos em série tendem a desejar os créditos pelas mortes, enquanto tentam permanecer no anonimato. O poder por si só já não é mais o bastante, e eles querem atenção. Nessas ligações, Moses dizia estar matando por vingança, colocando a culpa na acusação que o tinha levado para a prisão. Ele foi capaz de fornecer a localização para um corpo ainda não encontrado, provando que era ele o serial killer. Essa informação foi levada à polícia, que o usou a jornalista para conseguir mais informações. Outros dois corpos foram encontrados dessa forma, e durante a última ligação, Moses disse que a linha estava para cair, pois seu dinheiro tinha acabado. A jornalista pediu o número para ligar de volta, e Moses o passou. Ele estava ligando de um telefone público, próximo a uma estação de trem. O número foi rastreado pela polícia, que correu até o local. A jornalista foi capaz de manter Moses na linha por um tempo, mas a aproximação dos agentes assustou o criminoso, que conseguiu fugir. No dia 13 de outubro de 1995, a foto de Moses estampou os jornais e noticiários, pedindo por informações que levassem até ele. Alguns dias depois, ele fez uma ligação para seu cunhado, Maxwell Nakabene. Ele queria ajuda para conseguir uma arma de fogo, e esse homem pediu para que Moses o encontrasse em uma fábrica onde trabalhava. Maxwell já tinha visto o rosto do criminoso no jornal, e avisou a polícia. Assim que chegou ao local, Moses desconfiou de um policial à paisana, e resolveu ir embora. O agente percebeu, e não poderia perder a oportunidade. Ele então correu atrás do criminoso. Percebendo que não seria capaz de fugir facilmente, Moses se virou, e atacou o policial com uma faca. A ofensiva foi respondida com pólvora, e Moses foi alvejado no abdômen e na perna. Incapacitado, o assassino do ABC estava finalmente preso. Ele foi levado ao hospital, e conseguiu sobreviver. Inicialmente, ele optou por não cooperar com a polícia, e se recusou a responder as perguntas. Porém, quando uma detetive foi colocada à sua frente, ele começou a falar. Uma estratégia inteligente por parte da polícia. Moses confessou o assassinato de 37 mulheres, ainda que a polícia acredite que o número chegue perto dos 80. Infelizmente, a decomposição de muitos dos corpos já estava avançada demais, e danificada pela natureza. O que tornou impossível conectar as vítimas a Moses. A prisão do serial killer trouxe um sentimento de tranquilidade para a população, e ao mesmo tempo, um desejo de vingança. A revolta popular foi tamanha, e uma unidade de operações especiais precisou ser acionada para fazer a escolta do criminoso. Na prisão, enquanto ainda guardava o julgamento, Moses foi gravado em uma conversa com outro interno. Para tentar descobrir mais vítimas, esse preso concordou em ajudar a polícia, e foi capaz de esconder uma câmera para gravar esse momento. No dia 21 de outubro de 1996, Moses citou-lhe foi a julgamento. Mais de 140 testemunhas se propuseram a falar. As gravações na prisão também trabalharam contra sua defesa, e o resultado para a comparação de DNA voltou como positivo, conectando de vez Moses aos crimes. Ao lado de fora, uma multidão protestava para que o juiz liberasse Moses, para que eles mesmos pudessem fazer justiça. A pena capital tinha sido abolida após o apartheid, e portanto, não seria uma opção. No dia 5 de dezembro de 1997, Moses citou-lhe foi julgado culpado por 40 estudo e 37 homicídios. Ele foi sentenciado a 2.410 anos de regime fechado, sem a possibilidade de liberdade condicional. Após a prisão, ele foi diagnosticado com AIDS, e passou a receber tratamento desde então. Infelizmente, a esposa e filha de Moses também foram infectadas pela doença. O assassino do ABC é considerado como um dos piores serial killers da história da África do Sul, sendo comparado constantemente a Ted Bundy, por possuir um modus operandi parecido. Sem nunca demonstrar remorso por seus crimes, ele não apenas destruiu mais de 30 famílias, como também ligou para humilhar os membros. Extremamente cruel, ele culpou sua prisão pelas mortes que causou, como se fosse uma justificativa. Ele ainda tentou usar a infância difícil para minimizar os crimes, mas não foi capaz de conseguir a empatia que desejava. Ele continua sendo uma das pessoas mais odiadas do país, e a essa altura, as grades em sua cela oferecem mais proteção do que restrição. Hoje, aos 59 anos de idade, Moses C. Tolle encontra-se encarcerado no presídio de segurança máxima Mangong, na África do Sul, enquanto cumpre sua pena. Ele poderá reivindicar sua liberdade em novembro de 4407. Em